Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assim da lua da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem de abalera, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol, acho que o maravilha do povão da Bahia, todo empatado, zero para a seleção serrinha, também zero para a concessão da feira do Inter Municipal, fase 3 do mata-mata, o jogo de vida da seleção de concessão da feira, que tem a melhor campanha, então obteve ali, meritoriamente, o jogo de ida, o jogo de volta será domingo, lá na concessão da feira, aqui o estado de Bahia não, bonito o estado aqui, a lei da Bahia não, com certeza, aqui na cidade de Serrinha, vai embora, o 10 de Serrinha, lançamento aí, exatamente, o Jamelio vai embora de profundidade, aperta a zaga da seleção de concessão da feira, o sarro grande no setor da feira, o setor da feira, o setor da feira, o setor da ponta esquerda ali, pode pintar o cruzamento, senta avante, o garoto do bom de bola, que é o Rony, encarou, é por dentro, lançamento, a bola está corta ali, o zagueirão da seleção de concessão da feira, o esquinal do setor de ponta esquerda, aqui na arena, o marinho não, com certeza, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luta da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem de amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol, artista, maravilha, do povão da Bahia, Esquinado lá para a ponta, esquerda, lançamento, ataque serrinha, bola sobre 10, cabeceou ali, atacando serrinha, rebote ficou então com quem, para o jogador serrinha ainda, briga ali, pelo setor defensivo, seleção de concessão da feira, vai emborazinho, recuperou, pode pintar o cruzamento para a direita, lançamento, a bola sobre 10 ali, tocou na zaga da seleção de concessão da feira, dá um chutão e está jogando aqui, parece que é a bola da ponta esquerda, esporte, é muito forte lançamento, arremesso, bora para o ataque da seleção de serrinha, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração veio de amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol, artista, maravilha, do povão da Bahia. Ali até que serrinha, seguiu junto, cortou a zaga da seleção de concessão da feira, um ataque perigoso, esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida.